Nenhum junto, nenhum separado. Nenhum junto é um pronome indefinido. Nenhum junto. E o nenhum separado aqui é quantidade, é numeral, tá? Nenhum, tá? Beleza? Aqui é numeral. Ok, pessoal? É uma conjunção acompanhada de um numeral. Aqui é pronome indefinido. Vamos. Maria não tinha nenhum interesse. Maria não tinha interesse algum. Nenhum, troquei por algum. Isso é um pronome indefinido. Junto, tá? Maria não tinha nenhum interesse. Interesse algum. Não havia nenhum centavo na bolsa. Aqui é numeral. Tá se referindo ao centavo é substantivo. Não havia nenhum centavo sequer. Não se esqueça desse sequer, que é um reforço bom pra saber se é numeral. Não havia nenhum sequer na bolsa. Ótimo. Nem mesmo um. Não há nenhum problema. Não há problema algum. Se não há problema algum, pronome indefinido. Juntinho. Tudo tranquilo. Não sobrou nenhum biscoito no pacote. Biscoito é substantivo. Aqui é numeral. Aqui é quantidade. Não havia nenhum biscoito sequer. Ok, pessoal? Dinheiro nenhum compra felicidade. Dinheiro algum. Vê se a troca não é perfeita. Dinheiro algum. Deu pra trocar por algum, que também é pronome indefinido? Nenhum junto. E ela não derramou nenhuma lágrima sequer. Nenhuma só. Então aqui é numeral. Nenhuma lágrima. Simples assim. Uma boa leitura deixa vocês na boca do gol. Ok, pessoal? Tranquilo? Beijo grande. E priu! Tchau. 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 Tchau.